Olha gente, os momentos iniciais na vida de uma família que adota uma criança. Esse é o mote de um documentário que vai ser lançado aqui em Natal. A ideia de um grupo de psicólogas que trabalhavam na vara de infância e juventude. Elas resolveram colocar nas telas as experiências profissionais vividas. Um jardim, mesmo chuvoso, é repleto de beleza. Esse aqui em especial também é cheio de histórias. Foi nesse local que o grupo Jardim de Histórias se formou. O seu primeiro projeto foi o livro Filhos por Amor, a História de Guido. E agora o grupo vai lançar o documentário Entre Laços, ambos abordando o tema da adoção. A gente teve a ideia de construir um livro a partir da nossa experiência na vara da infância, que foi trabalhando com famílias que buscavam a adoção. E aí o livro foi escrito por mim e por mais outras quatro psicólogas. E a partir daí continuou o desejo de trabalhar com a temática. A gente se reuniu e teve a ideia de formar o Entre Laços para falar de adoção como sendo uma forma natural de vinculação de família, porque de fato é, e porque a gente queria mostrar, sim, são famílias que são diferentes, têm as particularidades como cada família tem, mas que elas têm esse laço em comum. O documentário vai ser contado a partir da história de cinco famílias diferentes que têm em comum a adoção de uma criança. Pedro é o diretor do projeto. Essa foi a primeira vez que o documentarista trabalhou com a temática psicológica. No processo do documentário, é interessante perceber que a história que a gente quer contar, às vezes não é a história dos nossos personagens. E esse processo do Entre Laços foi muito isso, dos nossos personagens dizerem qual é a história do nosso filme. Embora a gente tivesse toda uma ideia do que a gente queria discutir, quem contou essa história, quem montou esse filme, quem traz esse entrelaço de vivências e afeto, são as famílias. O documentário Entre Laços vai ser lançado na próxima quinta-feira no Cinemark do Midway Mall, às sete e meia da noite.